Médicos com registro profissional no Brasil assumem 92% das vagas do Mais Médicos em 2015. E mais, começam amanhã as inscrições para que brasileiros formados no exterior participem do programa. E ainda nesta edição. Avião da Força Aérea Brasileira leva 11 toneladas de líquido gerador de espuma para combater o incêndio na Baixada Santista, em São Paulo. Quase mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida são entregues no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Até o final do ano, o programa vai concluir mais 1 milhão e 600 mil habitações em todo o país. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. 92% dos selecionados para o Mais Médicos deste ano têm registro profissional brasileiro. O Nordeste e o Centro-Oeste foram as regiões que mais receberam os profissionais. Das 4.146 vagas abertas neste ano pelo programa Mais Médicos, mais de 90% delas já foram preenchidas por médicos com registro profissional brasileiro. Segundo uma pesquisa encomendada pelo Ministério da Saúde, o grande interesse dos profissionais em fazer parte do programa está relacionado à satisfação dos que já trabalham no Mais Médicos. Os próprios médicos brasileiros que estão atuando no Mais Médicos, segundo uma pesquisa da UFMG, recomendam fortemente aos seus colegas, avaliam muito positivamente, entendem que foram muito beneficiados, se sentiram muito bem acolhidos e que estão tendo uma supervisão muito qualificada. É o caso de Tatiane Fernandes. Há um mês, desde que ela começou a trabalhar pelo programa Mais Médicos, a rotina dela é essa. Chega sorrindo no Poço de Saúde de Valparaíso, cidade do entorno do Distrito Federal. Ela conta que a satisfação profissional passa pelo fato de que trabalhar no programa está ajudando ela a escolher o rumo que deseja para a carreira. Dos programas que eu mais gosto de fazer é o pré-natal e o CD, que é o acompanhamento de crianças em desenvolvimento. E já estou a uma tendência a fazer ginecologia obstetrícia, que é uma coisa que eu gosto muito, principalmente da área da obstetrícia. Satisfação que reflete no atendimento. Fui atendida bem e ficou até mais fácil para mim levar meus filhos, porque antigamente tinha que ir para Santa Maria e agora tem o mais próximo, que é o Céu Azul. Lá tem logo dois médicos, às vezes. O Nordeste foi a região que mais atraiu profissionais. Ocupou 96% das vagas oferecidas, seguido pela região Sudeste, 95% e Centro-Oeste, que ocupou 93% das vagas. A partir desta sexta-feira começa uma nova etapa de inscrições para o programa. As 286 vagas que ainda não foram ocupadas serão oferecidas para médicos brasileiros que se formaram no exterior. A expectativa do Ministério da Saúde é que praticamente todas essas vagas sejam ocupadas já nessa etapa, que termina no dia 20 desse mês. Tudo indica que nós não chegaremos à última etapa de provimento em que os médicos cubanos participam através da organização pan-americana. Ou seja, que médicos brasileiros, médicos brasileiros formados no exterior e talvez, se for ainda necessário, médicos intercambistas individuais, argentinos, uruguaios, portugueses, espanhóis, etc., darão conta de preencher todas as vagas abertas nessa etapa. A presidenta Dilma Rousseff explica que a grande adesão ao programa está garantindo que cada vez mais brasileiros tenham acesso à saúde básica em todo o país. E a boa notícia é que muitos brasileiros médicos aderiram agora ao programa. Então nós vamos ser capazes de atender não 50 milhões, mas 70 milhões até o final de 2018. Continua o combate ao fogo que atingiu reservatórios de gasolina e etanol da empresa Ultracargo. Hoje o incêndio completa oito dias. Uma aeronave da Força Aérea Brasileira saiu nesta quinta-feira pela manhã da base aérea de Salvador com 11 toneladas de líquido gerador de espuma. O produto vai ser usado no combate ao incêndio na Baixada Santista. A carga seguiu em caminhões do 4º Comando Aéreo Regional. 30 militares da FAB foram envolvidos na operação. Empresários e interessados no setor portuário estiveram reunidos nesta quinta-feira em São Paulo. Eles participaram de uma audiência pública promovida pela Secretaria de Portos. O objetivo é recolher contribuições para construir um modelo de concessão dos canais de acesso aos portos do país. Esses locais exigem obras de dragagem que garantem a profundidade adequada no mar para o trânsito de navios de grande porte. A ideia é substituir o modelo atual de obra pública pela gestão privada desses canais. Até o dia 8 de maio, qualquer pessoa ou empresa interessada pode enviar contribuições para o e-mail que aparece aí na sua tela. Novas regras vão definir como vão funcionar os acordos de leniência, que é quando um infrator participa da investigação. A medida prevê que as empresas que assumam as irregularidades e que colaborem tenham redução na punição. A gente conversa agora com a repórter Luana Karen, que tem mais detalhes sobre o assunto. Boa noite, Luana. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. A portaria publicada pela Controladoria Geral da União diz que as empresas que aderirem aos acordos de leniência devem contribuir com a identificação dos demais envolvidos na infração administrativa com a reunião rápida de documentos e informações que comprovem a infração. As regras publicadas pela CGU complementam o decreto que regulamentou a lei anticorrupção publicada no mês passado. Ao meu lado, o secretário executivo da Controladoria Geral da União, Carlos Higino. Boa noite, secretário. Como esse acordo de leniência pode contribuir para agilizar as investigações, as punições e a volta do dinheiro eventualmente desviado aí para os cofres públicos? O acordo é muito importante porque ele evita que esses processos judiciais longos, que normalmente a administração tinha que empreender, entrar na justiça e esperar anos e anos. E muitas vezes, quando esses processos judiciais chegavam ao final, não se conseguia trazer esse dinheiro de volta. A principal vantagem do acordo é identificar as pessoas envolvidas, os servidores, e que esse dinheiro retorne rapidamente aos cofres públicos. E quais são os seus critérios para se firmar um acordo dessa natureza, um acordo de leniência? Em primeiro lugar, a empresa tem que se comprometer a cessar a prática daquela conduta, ou seja, não mais agir de maneira errada como vinha agindo. Além disso, ela deve colaborar com as investigações, sobretudo identificando quem são os servidores que tenham recebido algum tipo de propina ou corrupção, e trabalhar para devolver esses recursos públicos da maneira mais ágil possível. Agora, nesse conjunto de normas que foram publicadas, também foi regulamentado o registro de informações no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas. O que significam esses cadastros? Como é que eles vão funcionar e como é que eles vão ser alimentados? Esses cadastros são muito importantes porque eles vão dar uma amplitude nacional que a lei tem, ou seja, a lei não vale só para a União, ela vale para os estados, para o DF e para os municípios. Com esse cadastro nacional, gerenciado pela CGU, uma empresa que seja punida em um município da região norte vai aparecer no cadastro e isso vai evitar que essa empresa, por exemplo, tenha praticado um ilícito em algum lugar, tente operar em outro lugar e aí não ser descoberta. Então, o cadastro vai uniformizar essa informação para o Brasil inteiro. Também está na norma o incentivo às empresas criarem os programas de integridade dentro dessas instituições. Para que serviram esses programas de integridade e como é que eles funcionarão? Esses programas de integridade, eles são importantes para as empresas porque eles buscam evitar a ocorrência. A gente não tem só que trabalhar, como dizemos, depois do leite derramado. É importante que as empresas também tenham, quer dizer, o setor privado tenha um compromisso de evitar a corrupção. Esses programas de integridade serão importantes porque eles criarão mecanismos dentro das empresas que vão tentar bloquear essa prática de pagamento de corrupção. E qual vai ser o incentivo das empresas para isso? As empresas que tiverem esses programas implantados, se porventura forem descobertos algum tipo de ilícito, elas terão uma redução na multa e terão a facilidade para fazer o acordo de leniense. Então, vai ter vantagens objetivas para as empresas que implantarem os programas efetivos. Ok, secretário. Carlos Vigino, obrigada pela sua participação. Aline. Luana Karen, muito obrigada pelas informações ao vivo. Mais de 400 moradias do residencial Parque da Serra do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje em Matheus Leme, Minas Gerais. Cerca de 1.600 pessoas foram atendidas. Um investimento de mais de 27 milhões de reais. O residencial conta com infraestrutura completa, como energia elétrica e transporte público. 500 moradias do Minha Casa Minha Vida também foram entregues hoje em Duque de Caxias, município da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Até o final do ano, o programa vai concluir mais 1 milhão e 600 mil moradias em todo o país. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff assegurou a terceira etapa do programa. O residencial Volterra deve beneficiar mais de 2 mil pessoas do município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os investimentos do governo federal passam dos 31 milhões de reais. Cada apartamento tem dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. 500 famílias recebem as chaves nesta quinta-feira. São pessoas que deixam uma área com risco de alagamento e conflitos e passam a ter mais qualidade de vida e autonomia. Ana Paula é uma das beneficiadas. A costureira está ansiosa para se mudar com o filho e o marido. Agora estou tendo a oportunidade de sair novamente e ter um cantinho meu, tudo direitinho. A gente está muito feliz com esse apartamento. O condomínio também tem campo de futebol, playground, um centro comunitário e 100 vagas de estacionamento. Ele é pavimentado, tem redes de água, esgotamento sanitário, drenagem, energia elétrica e acesso ao transporte público. A única diversão do meu filho hoje em dia é os jogos, que é dentro de casa e é a mais segura. Aqui ele vai ter área de lazer, vai poder ficar solto aqui correndo à vontade, sem perigo. A presidenta Dilma Rousseff, que participou da cerimônia de entrega das chaves, disse que a moradia digna é um direito fundamental, a melhor das realizações. A moradia tem um sentido especial. Não só é o melhor dos sonhos, mas é também a maior das realizações. Ter uma casa digna para morar protege a família, protege a criança, protege os jovens. Sei que muitos de vocês vieram de áreas alagadas, áreas afetadas pela enchente, áreas que foram comprometidas porque não eram adequadas para ter uma moradia e abrigar pessoas com crianças e jovens. Agora não. Agora vocês vão ter um outro caminho, um outro destino. Segundo a presidenta, a terceira edição do programa deve entregar até 2018 mais 3 milhões de unidades habitacionais. Esse programa vai continuar. Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade, a oportunidade de participar do programa, se cadastrar e ter acesso à sua casa própria, vão ter. Porque nós iremos fazer até 2018, portanto daqui nos próximos 4 anos, mais 3 milhões de moradias. No Rio de Janeiro, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre o desempenho da Petrobras e disse que a empresa vai receber um prêmio internacional que reconhece a capacidade de inovação. A Petrobras, ela limpou o que tinha de limpar, tirou aqueles que tinham de tirar lá dentro e que se aproveitaram das suas posições para enriquecer os seus próprios bolsos. Mas a Petrobras, ela continua de pé. E mais, vocês podem ter certeza de uma coisa, podem ter certeza de uma coisa. Essa empresa, não só ela já deu a volta por cima, como ela hoje mostrou a que veio. A Petrobras bateu todos os recordes. Diziam que ela não ia conseguir produzir petróleo tirado do pré-sal, pois ela chegou a 700 mil barris em tempo recorde. A presidenta Dilma Rousseff também falou sobre o projeto de lei que regulamenta o trabalho terceirizado que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados. O texto ainda pode ter alterações antes de ir para a votação no Senado Federal. Para a presidenta, a terceirização não pode comprometer direitos dos trabalhadores. A posição do governo é no sentido de que a terceirização não pode comprometer direitos dos trabalhadores. Nós não podemos desorganizar o mundo do trabalho e temos de garantir que as empresas que sejam contratadas, elas assegurem o pagamento de salários, de contribuições previdenciárias e, ao mesmo tempo, também que elas paguem seus impostos. Nesse sentido, nós olhamos com muito interesse como vai se desdobrar a votação daqui para frente, principalmente no sentido da responsabilização solidária daquelas empresas que forem contratadas. Agora, tem de se ver como é que se dará o processo negocial no Congresso. A presidenta comentou ainda sobre as atribuições do vice-presidente Michel Temer, que assumiu a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. A pasta é responsável pelo relacionamento do governo federal com o Congresso Nacional e também com a sociedade e ainda os partidos políticos. Eu tenho certeza que o vice-presidente Temer tem todas as condições. Primeiro, tem a autoridade de ser vice-presidente. Segundo, tem a experiência da vida dele, inclusive como presidente da Câmara Federal, em oportunidades muito recentes. E, de outro lado, tem uma imensa capacidade para o diálogo, para construir consenso, para construir toda a relação que é necessária construir com uma coalizão da envergadura da nossa. E hoje, o vice-presidente da República, Michel Temer, se reuniu com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para falar de reforma política. Segundo Temer, representantes da Comissão da Reforma Política da Câmara dos Deputados pediram que ele ajudasse na articulação do assunto. Eu tenho dito que esta matéria é uma matéria da exclusiva competência do Congresso Nacional. Mas em face da solicitação que me fizeram, eu estou visitando presidentes de partidos, autoridades exponenciais da República para enfatizar a tese da reforma política. Os agricultores familiares contrataram quase 21 bilhões de reais em financiamentos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Foram mais de 1 milhão e 600 mil contratos de julho de 2014 a março de 2015. O valor dos contratos do PRONAF representa um aumento de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. Os agricultores familiares aplicaram 11 bilhões e 600 mil reais na compra de tratores e colheitadeiras. Outros 9 bilhões foram para custeio, beneficiamento e industrialização da produção, como aquisição de embalagens e rótulos. Para conseguir o financiamento, o agricultor deve procurar o Sindicato Rural ou a empresa deve procurar a Emater. Os assentados da reforma agrária devem procurar o INCRA. Para mais informações, acesse o endereço que aparece aí na sua tela. A plataforma digital ITEC é um portal de internet criado para facilitar a colaboração entre empresas e centros de pesquisa na busca por soluções inovadoras para desafios do dia a dia. A iniciativa é do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Unesco. Saiba mais na reportagem de Leonardo Meira. A plataforma é aberta a todos os interessados e funciona como uma ponte entre as necessidades das empresas e os pesquisadores. Um dos grandes desafios do processo de inovação é você estabelecer uma ponte, um diálogo, um diálogo efetivo entre a demanda tecnológica das empresas e as competências tecnológicas de uma nação. No site é possível conhecer os desafios e demandas e também as ofertas e soluções disponibilizadas até agora, além de se cadastrar para participar da plataforma ITEC. O portal tem ainda um espaço com guias práticos e formulário de contato. E na guia Roadshow dá para acompanhar qual cidade vai receber a caravana com eventos sobre a plataforma. Essa concessionária de energia em São Paulo participou do projeto piloto da iniciativa. A concessionária atende mais de 6 milhões e 700 mil clientes na região da Grande São Paulo. A ideia dos desafios inscritos na plataforma digital ITEC é melhorar o dia a dia tanto da empresa quanto dos consumidores. Uma das propostas, por exemplo, busca desenvolver um modelo que melhore a previsão de falta e de restabelecimento da energia elétrica. Quando você conta com o governo incentivando isso através de uma plataforma aberta, conectada a diversas instituições, o processo só tem a ganhar, você ganha muito mais velocidade, você ganha muito mais capacidade analítica. Esse compartilhamento é fundamental para o avanço tecnológico do Brasil. A expectativa é que a plataforma também contribua para o dinamismo da economia. Quando você inova, quando você apresenta soluções de processos ou de produtos para o mercado, você também contribui para o dinamismo da economia. Termina amanhã o prazo para o envio de dados do Censo da Educação Superior 2014 das universidades federais. As instituições podem responder aos questionários no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O Censo da Educação Superior reúne dados sobre os cursos de graduação, como vagas ofertadas, matrículas, corpo docente e infraestrutura. As informações são fundamentais para a definição e para o monitoramento de políticas públicas e também para o conhecimento da realidade do ensino superior brasileiro. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Inscreva-se no canal.